Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jacques Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Dinheiro. Esse vídeo é para sanar a dúvida dos vendedores que estão procurando como colocar variações nos anúncios da OLX. Para quem vende produtos como roupas, sapatos e outros que tenham algum tipo de variação, é mais prático quando o site disponibiliza a inserção dessas opções. Contudo, se você abrir aqui para criar um anúncio na OLX, eu vou clicar aqui em Anunciar, você vai notar que no corpo para a criação do anúncio não existe aqui nenhuma opção para você inserir variações. Isso acontece primeiro porque a proposta da OLX é completamente diferente dos demais marketplaces, porque eles ainda estão apegados ao estilo classificado, eles não se libertaram disso ainda por completo. Tem muita coisa ainda que eles precisam mudar, inclusive para crescer, porque ao meu ver, do jeito que está, eles estão perdendo um potencial tremendo. Mas o fato é que no momento é esse tipo de anúncio que eles estão ofertando. Não tem a possibilidade de você inserir variações. Você não vai ter a problemática de enviar um produto com tamanho ou cor errada, em razão de não ter a possibilidade de disponibilizar essas variações, porque o anúncio na OLX você só pode anunciar uma unidade. Essa limitação na OLX é muito chata, é fato, mas como sempre a gente vai arrumando um jeitinho de tornar a operação viável de acordo com as experiências que a gente vai tendo ao longo do caminho. Aos vendedores que já vivenciam essa experiência, por favor, compartilhem aí nos comentários como que vocês lidam com essa questão das vendas que precisam ser escolhidas algumas variações. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus